Oitavo item da pauta, processo nº 00058-074075-2016-37. Interessado, Companhia de Serviços de Transporte Aéreo Amazonas, S.A. Assunto, autorização para empresas estrangeiras operar no Brasil como empresa de serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, cargo e mala postal. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Considerando mais uma vez que o relatório do processo contendo as principais informações foi disponibilizado antecipadamente aos senhores, pergunto se posso passar diretamente a leitura do voto. Por favor, Lívia. Vieram-me conclusos para o julgamento os autos relativos ao expediente protocolizado em 11 de setembro de 2016 pela Sociedade Empresária Companhia de Serviços de Transporte Aéreo Amazonas S.A., Empresa da Bolívia, com vistas à obtenção da primeira autorização operacional para explorar serviço aéreo público e transporte internacional de passageiro, carga e mala postal. Conforme consta do parecer técnico da Superintendência de Acopoiamento de Serviços Aéreos Sais, parecer número 13383, GELS, SAIS, ANAC, a empresa comprovou estar apta para referir a autorização sobre os pontos de vista jurídicos, operacionais, fiscais e previdenciários. Portanto, com fulcro no inciso 13 do artigo 8º da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, considerando a competência da diretoria colegiada atribuída pelo artigo 11 da mesma lei e motivado pela exposição técnica da Superintendência de Acopoiamento de Serviços Aéreos Sais nos autos do processo, voto favoravelmente pela autorização operacional para exploração de serviço aéreo público regular e internacional de passageiro, carga e mala postal à Sociedade Empresária Companhia de Serviços de Transporte Aéreo Amazonas, SA. É o voto. Doutor Carlos? Concordo com o relator. Eu também concordo com o relator. Aprovado por unanimidade.